Tu és nossa mãe querida E a gente te ama Nossa mãe tão adorada Quando a gente te chama Sempre no pensamento E no nosso coração Vem cá nossa mãe velhinha Vem-nos a tua mão Lembremos sempre De tuas maneiras Desde crianças À tua beira Tu és nossa mãe querida E a gente te ama Nossa mãe tão adorada Quando a gente te chama Vamos te acompanhar Neste maravilhoso dia Quando o vento vais ficar Levando anos de vida Lembremos sempre De tuas maneiras Desde criança De tuas maneiras De tuas maneiras Lembremos sempre De tuas maneiras Desde crianças À tua beira De tuas maneiras De tuas maneiras De tuas maneiras À tua beira De terra distante Longe do seu pessoal Vai lembrar-te o imigrante Na sua terra natal Na sua grande ansiedade É triste viver assim Mas quando vem a saudade Chora a saudade sem fim Longe dos cílios Vai viver-te a recordar Tem fé em Deus Que um dia há de voltar Ah, nasceu aqui O seu desejo afinal De poder morrer Em sua terra natal Ai quantas saudades tem Da sua pequena aldeia O rosto da sua mãe Traz noite e dia deiteia Baixinho o seu alma reza Para esquecer das venturas Vai defiando o destes O rosário da alegria Longe dos cílios Vai vivendo a recordar Tem fé em Deus Que um dia há de voltar Ah, nasceu aqui O seu desejo afinal Poder morrer É sua terra natal Longe do céu Longe de terra distante Longe do céu Longe do céu M بت soar Vai lembrou-do Um imigrante Na sua terra natal Na sua grande ansiedade É triste viver assim Mas quando vem a saudade Sou a saudade sem fim Longe do céu Vai viver-me a recordar Tem fé em Deus Que um dia vai voltar Haga o seu creio O seu desejo é fiel De poder morrer Em sua terra natal